Música Então pessoal, essas imagens aí no vídeo, lhe parece familiar? Se você já passou ou passa por situações semelhantes a esta, a solução para este problema está em uma furadeira de bancada Ou caso você já tenha uma furadeira na sua casa, você vai precisar de um suporte para a furadeira de bancada Em ambos os casos, raramente quando você compra, vem acompanhado com um acessório fundamental, que seria a moça para a furadeira de bancada Em alguns casos, o preço de uma moça, mini moça, é mais da metade do valor da própria furadeira de bancada Então caso este vídeo lhe pareça interessante e você pretenda futuramente ou brevemente comprar uma furadeira de bancada Estarei mostrando neste vídeo a construção da sua mini moça para a sua furadeira de bancada Então vamos para o nosso passo a passo Então pessoal, há alguns anos atrás eu fui presenteado com esta base para a furadeira de bancada Eu fui presenteado por um grande amigo aí, um amigo Odeirinho Antônio, profissional na área de construção e reforma Camarada super competente, gente fina, ao extremo Então ele me deu essa, me presenteou com essa base para a furadeira de bancada E ela ficou meio esquecida aqui pessoal E hoje eu vou precisar dela bastante para alguns projetos que eu pretendo desenvolver aqui Essa peça estava nova é claro, ele me presenteou essa peça na caixa É uma coisa bacana em meio da parte dele Então pessoal, eu estava pesquisando a moça que fica acoplada aqui nessa base para prender as peças Estava pesquisando o preço dessas moças para a furadeira de bancada E o preço estava assim, bastante salgado mesmo Então aproveitando alguns materiais que tinha aqui sobrando Eu mesmo resolvi fazer essa moça para essa furadeira de bancada O esquema é praticamente o mesmo das moças que eu havia mostrado anteriormente em alguns vídeos Vou estar utilizando aqui pessoal, uma cantoneira de 3 quartos por 1 oitavo Ela vai ficar aqui nessa lateral Uma outra também medindo 23 centímetros Vai ficar aqui nessa lateral Eu tenho aqui uma cantoneira de 2,5 por 2,5 De 1 oitavo Ela vai ficar aqui nessa extremidade Essa aqui vai ser a nossa mandíbula corrediça Que vai ficar aqui A medida daqui para cá vocês vão fazer de acordo com a largura aí do seu Da sua base Da sua furadeira de bancada Aqui eu estou colocando aqui uma cantoneira de 30 por 30 Estava sobrando também, mas reforçada E ela vai ficar aqui Ela vai servir de apoio para o parafuso que vai servir de guia Ele vai ficar aqui Fiz aqui essa cava Onde vai ficar os parafusos da nossa barra roscada Essa barra aqui deve ter aí pessoal uns 30 centímetros Ela vai ficar nessa posição aqui E ela vai ser responsável por empurrar a nossa mandíbula móvel Que vai precisar dessa pecinha aqui também Para poder travar ela aqui Nessa posição Então perceba o seguinte pessoal Que existe bem ali O furo Aqui na base Aqui ó Na base da Dessa furadeira Que é onde é preso Em uma mesa Então o que eu vou fazer Eu vou colocar um parafuso Aqui pela parte de dentro Tem duas solução A de prender a peça que vai ser perfurada E a de prender também A nossa base aqui Da nossa furadeira de bancada Vou fazer uma simulação aqui Uma animação Para vocês verem como é que vai ficar Então tá pessoal Vou soldar primeiramente Essa mandíbula fixa aqui Eu vou deixar aqui atrás Um espaçozinho bacana Que é para poder fazer a soldagem aqui atrás também De ambos os lados Então para esse serviço aqui É indispensável A utilização aqui do esquadro Vou fazer a soldagem aqui ó Utilizando o esquadro Ó Pegou aqui na face Lateral E aqui a gente vai alinhar ela Vou pegar então Dar um pingo de solda Aqui E aqui Pronto aí pessoal Utilizando a nossa Inoxidável Inversora Combate Tubo V8 Brasil Fiz aqui A primeira soldagem Utilizei o esquadro E já soldei Esse ponto aqui Aqui na lateral Aqui também da mesma forma E aqui na parte de baixo também Dei uns pulos De solda bem discreto aqui ó Para poder dar uma A melhorada na Na fixação dessa peça O próximo passo agora Vou colocar ela aqui Estou soldando pessoal Em cima da base mesmo Da furadeira de bancada Para poder deixar mais fácil As medições Iremos então Soldar Aqui a base de apoio Do parafuso guia Ela vai ficar aqui Estaremos utilizando também O mesmo critério Utilizaremos aqui o esquadro Para poder fazer A soldagem dessa peça Então ela está fora do esquadro Você vai juntar ela aqui Direitinho Vou deixá-la bem aqui Mais na ponta Para ter um espaço Melhor Para prender peças De variados tamanhos Então vou fazer Essa soldagem aqui agora Vou dar um espingo aqui E aqui na lateral Então está aqui pessoal A base aqui Da nossa amostra Onde vai ficar os parafusos Que já foi presa Então antes de a gente Fazer a fixação da barra roscada É interessante você soldar Aqui na cabeça do parafuso Essa aqui é a cabeça Que vai empurrar A mandíbula móvel Eu vou soldar ela aqui Agora Deixar ela bem presa Porque ela vai ser responsável Por travar A mandíbula Para que ela possa ir e voltar Sempre presa aqui Nessa chapa aqui Então vou soldar Esse parafuso aqui da ponta Depois vamos Para o próximo passo Então até pessoal O parafuso aqui Na ponta do parafuso O guia foi preso O que queremos fazer agora É o seguinte Pegaremos a mandíbula móvel Vamos colocá-la aqui Rente Com a mandíbula fixa Desta forma aqui Pegaremos a barra roscada E vamos colocar ela Na cava que fizemos aqui Agora um detalhe pessoal Isso aqui é interessante Que ela fica bem centralizado Pegando a mandíbula móvel ali E outra coisa também Você vai prestar atenção Nisso daqui Olhando aqui desse lado Se você deixar For soldar Esse parafuso Da forma que está aqui O que vai acontecer A hora que você for girar Aqui essa cabeça Ela vai ficar pegando Aqui na base Da mandíbula Então para soldar Isso aqui É É necessário Que ela fique ligeiramente Levantada aqui Está vendo Está percebendo ali Ampliar aqui Que ela deu uma levantada Então iremos fazer o seguinte Vamos colocar Uma basezinha aqui embaixo Um suporte De repente pode ser Até esse aqui mesmo Aqui Vamos colocar ele aqui Depois iremos com a Barra roscada Aqui Vamos com a barra roscada Colocaremos aqui Aí sim Agora Vamos dar o pinho de solda Aqui E aqui Eu achei por bem É só colocar Dois parafusos Dois parafusos Para melhorar Aí a eficiência Da Dessa peça Está soltando então Os parafusos Aqui Pronto 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 Eu já pontilhei aqui Os dois parafusos Os dois porcos De fixação Vou remover aqui Essa peça E iremos soldar ela Aqui Então pessoal Para poder facilitar o movimento De vai e vem Dessa mandíbula Vou colocar aqui Nas laterais Um pedacinho de cantoneira De ambos os lados Isso vai facilitar bastante Aqui Para ela ir e voltar Sem ficar dançando demais Na peça Soldar ela aqui Agora Isso é importante Porque ele está sempre liso Por isso que eu estou soldando Nenhuma parte Nessas partes De dentro Aqui dela Para evitar Até respingos Então isso pessoal A peça já está pronta Aqui ó Vamos fazer isso Agora o seguinte A fixação Dos parafusos Para que Essa base Fica bem presa Então vamos fazer o seguinte Vamos retirar aqui A moça Vamos afrouxar Esse parafuso Aqui também ó Que prende a base Da nossa Curadeira de bancada Vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa base Vamos colocar ela aqui ó Você vai Fazer a marcação Aqui ó Pela parte de baixo Vai fazer a marcação De canetinha De onde iremos fazer a soldagem Da cabeça do parafuso Em ambos os lados Vai fazer isso Vai retirar aqui Ó Tem aqui onde iremos soldar Você vai pegar os parafusos Vai colocar aqui ó E vai fazer a soldagem Vou fazer isso então De ambos os lados Depois eu mostro o resultado Pronto aí pessoal Os parafusos já foram soldados Aquela marcação Já aproveitei Já fiz uma pintura Aqui na peça Aquela ali também Deu uma melhorada No visual dela Uma lubrificada aí Iremos agora Prendela aqui ó A nossa moça Na base Do suporte Da furadeira de bancada Aqui Vai ficar encaixada aqui Então você vê que ficou Um espaço bacana aqui Para você poder trabalhar Peças de Diferentes tamanhos né Aproveitei e fiz aqui uma Um tubo Soldei um tubo aqui na ponta Para facilitar o aperto E manter a folga Então aqui a peça já está pronta Para você colocar aí Na sua mesa aí De bancada E Aproveitar o máximo Dessa ferramenta Fabulosa No meu caso aqui pessoal Eu vou estar utilizando ela De outra maneira No meu caso né É Eu peguei aqui um Um pedaço aqui de caibro E Olha o que eu fiz aqui Eu fiz esses dois furos Para trabalhar com ela De outra forma Vamos perfurir ele aqui De fora a fora Coincidindo aqui Com os parafusos E aqui do lado de baixo Aqui ó Eu vou prender Eu vou prender aqui com Com as porcas Vou fazer isso aí De ambos os lados E mostro para vocês aí Como eu vou Estar utilizando Essa minha Peça aqui É um Rapidinho Então a forma que eu vou Utilizar Essa Esse suporte Para furadoria de bancada Vai ser o seguinte Eu tenho aqui A minha Boa e velha Mostra caseira Então eu vou Prender ela Dessa forma aqui ó Vou deixar ela aqui Vou dar aqui o aperto Vamos fazer então um teste De perfuração Com essa Esse metalon aqui De 30 por 20 Se não me engano Então vocês viram aqui Que eu deixo uma Um espaço bacana Para você poder trabalhar Peça de Tamanhos variados Então aqui No caso dessa Essa folga Que tem aqui Essa brecha Você pode utilizar aí Um pedaço de madeira Ou um Um ferro Para poder Auxiliar aí Na fixação Você nem aperta muito Só para ela não correr mesmo Pessoal Essa é a minha Furadeira aqui Da post Essa ferramenta Já deve ter aí Quase 20 anos Aí na minha mão Uma coisa assim Fantástica É Você vê que aqui Já tem uma folga Aqui considerável Pelo uso De tantos anos Mas é uma ferramenta Excelente Então vou fazer Uma perfuração Aqui agora E por causa Dessa folga Que eu tenho aqui Nessa minha Furadeira Já estou até Providenciando o outro Vai ter uma variação Aqui também Uma instabilidade Na hora da perfuração Uma instabilidade Uma instabilidade aqui ó que o seu dono da batilhada e aperta um pouco então pessoal agora vamos fazer a perfuração em um tubo de 1 polegada na chapa 18 vou utilizar aqui uma broca mais fina depois eu passo para uma mais grossa para poder facilitar a perfuração então vocês sabem que para você segurar uma peça que desce aqui na mão para perfurar é extremamente complicado então levando em consideração que essa folga que tem aqui no mandril da minha furadeira com certeza vou ter um pouco de trabalho mas iremos tentar assim mesmo uma perfuração rápida e tranquila aí daqui você pode transferir para uma broca mais grossa para poder fazer a perfuração até o diâmetro do furo que você deseja então é isso aí pessoal caso você tem uma furadeira aí na sua casa e está cansado de passar raiva aí na hora de fazer furos aí em materiais de superfície mais sólida é uma ótima opção aí essas essas esse suporte aí pra pra furadeira né que transforma aí numa furadeira de bancada é não sei se pra trabalha assim mais robusto ela é vai ser de utilidade é recomendada é mas é pra pequeno serviço aí é uma mão na roda a vantagem também é que você pode retirar aí a furadeira e utilizar em outras outras aplicações né já no caso da furadeira de bancada caso você compre a furadeira de bancada você já não vai ter essa liberdade mas em compensação eu quero acreditar que a furadeira de bancada deva dar mais estabilidade na hora da perfuração das peças e de repente também dá para fazer a perfuração em peças de maior espessura né do que essa aí que a furadeira comum faça então é isso espero que tenham gostado do vídeo abraço e com Deus tudo de bom fui então é isso espero que tenham gostado do vídeo